Obrigado. Minoria. Presidente, a minoria vai encaminhar favoravelmente, parabenizando a autora, a deputada Rosa Neide, a relatora, a deputada Wanda Milani, e dizendo que desigualdade só se supera quando se reconhece que ela existe. E isso não vai se alterar espontaneamente, é preciso intervir, intervir no processo. Obviamente que uma única lei não supera desigualdade, exploração, mas contribui muito. Senão, até hoje, os assassinos, por defesa legítima da honra, estariam soltos. Até hoje, nós não teríamos lei Maria da Penha. Até hoje, a Constituição não cumpriria papel na licença maternidade, como também a CLT. Então, é preciso intervir, é preciso criar parâmetros, paradigmas. E a comunicação é fundamental para mudar a cultura, para mudar a consciência das pessoas. Por isso, a minoria vota assim, com muita convicção, dando parabéns a essas e outras leis que possamos aprovar no Parlamento Brasileiro.